Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora No final de uma derrota Começa uma vitória Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo que eu Achei a felicidade Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar Vou consertar minha vida De lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo que eu Achei a felicidade Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Numa dansa 港 negativa Vou achar uma saída Numa danca Com o que bulls?